O que é o Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro? e responsável técnico pelo Banco de Olhos do Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre uma pergunta que é muito frequente nos consultórios ou até mesmo pelo nosso site, através do link que a gente tem de contato com os nossos pacientes. Muitos pacientes me perguntam, Dr. Gustavo, o que é miopia? O que é hipermetropia? E o que é o astigmatismo? Vamos começar falando da miopia. A miopia seria, se a gente for falar de uma forma mais simplificada, o olho do paciente tem um comprimento um pouco maior do que seria o normal de uma população que não tenha a miopia. Então isso faz com que o foco não seja adequado e esse paciente precise, utilizando um óculos ou uma lente de contato, corrigir esse foco dentro do olho, ou seja, na retina, para que ele consiga ter uma visão nítida. Já a hipermetropia seria o contrário da miopia. Esse paciente tem um olho, falando de uma forma mais simples, um pouco mais curta. E aí isso faz com que o foco também não seja adequado, mas no hipermétrope, para vocês terem ideia, toda criança nasce hipermétrope. Isso faz com que o olho dele, ele consiga se acomodar, ou seja, ele tem um mecanismo interno que o hipermétrope consegue ajustar isso internamente, sem necessidade, geralmente, de um óculos. O problema é que, depois, quando essa criança vai crescendo, esse ajuste interno que o olho apresenta, que é uma forma natural de se acomodar, ela perde essa capacidade. E aí, geralmente, o paciente, às vezes, precisa do uso de um óculos para corrigir a hipermetropia. O astigmatismo está relacionado com a curvatura da córnea. A córnea é o tecido mais anterior do nosso olho. Vamos fazer uma metáfora para ser de mais fácil entendimento. Ele é o tecido que seria comparável, por exemplo, ao ouvido de um relógio. Ou seja, a gente tem um tecido transparente, que tem uma curvatura regular. Quando essa curvatura da córnea não é regular, a gente tem o que a gente chama de astigmatismo. Isso faz com que o paciente tenha uma visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. E deve ser corrigido através do uso de um famoso óculos, um velho e bom óculos, ou até uma lente de contato, que seriam as lentes de contato tórica. Em resumo, para você que tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo, fique tranquilo. Esses problemas são facilmente tratáveis através do bom e velho óculos. Além disso, você pode utilizar também uma lente de contato. Essa lente de contato, sendo oferecida pelo seu médico oftalmologista, ele vai saber identificar qual o melhor tipo de lente de contato através da curvatura da tua córnea, e qual lente de descarte diário ou de descarte quinzenal ou mensal é mais indicada para o seu caso. Em alguns pacientes, pode ser indicada a cirurgia refrativa, que é uma cirurgia que visa retirar a necessidade ou diminuir a necessidade do uso do óculos. Procure o seu médico oftalmologista. Ele é o profissional mais indicado para poder te orientar e te dizer qual o melhor tratamento para o seu caso específico. Se você gostou do vídeo, acesse o nosso site www.iorgio.medio.br E agente a sua consulta.